Deixa eu falar logo aqui com o Rony, tá? Porque o governo do estado vai inaugurar hoje mais unidade do Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador. Ótimo pra todo mundo, né? E o Sereste Entre Rios, né? Para atender trabalhadores dos 31 municípios que compõem esse território localizado na macro região meio norte. E o Rony tá lá pra trazer informações pra gente. Por quê? Porque nós estamos presentes dentro dos 224 municípios e todo mundo quer essa informação, viu, Rony? Me conta! Oi, Stefânia. Bom dia pra você, né? Quanto tempo que eu não apareço por aqui. Exatamente, Stefânia. Inclusive, essa inauguração acontece hoje. A gente já tá aqui na sede da Sereste, o novo prédio da Sereste, né? Essa é a quinta unidade aqui no Piauí. E vai ficar localizada aqui na rua 24 de janeiro, no centro norte de Teresina. Bom, a gente já vai conversar, Stefânia, então, ao vivo aqui com a Tatiana Chaves, que é diretora de Vigilância Sanitária do Estado. E a gente vai entender um pouquinho sobre o que é que a Sereste oferece pra população. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao Bom Demais. A gente quer saber um pouquinho sobre os serviços, né, desse centro de saúde do trabalhador. Como é que funciona? Bom dia a todos, especialmente o nosso bom dia a todos os trabalhadores do Estado do Piauí. Colocar que é mais um compromisso do governo do Estado, que através da Secretaria Estadual de Saúde, está entregando o centro de referência de saúde do trabalhador para o território Entre Rios. Esse território, como todos sabem, onde Teresina faz parte, são 31 municípios. Então, nós temos aqui o acolhimento do trabalhador. Esse acolhimento é feito após identificar as necessidades desse trabalhador. Nós encaminhamos o trabalhador para uma equipe multiprofissional. Médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, assistentes sociais, psicólogas. E aí nós temos esse atendimento. Se nós não conseguirmos atender na sua plenitude, esse trabalhador é encaminhado dentro da rede de atenção, é regulado e tem suas necessidades atendidas dentro do sistema único de saúde. Realizamos também o apoio de capacitação e o apoio matricial a todos os municípios desse território, como também temos os serviços aqui de imunização, todos os seus trabalhadores com seu cartão vacinal em dia, de acordo com o Programa Nacional de Imunização. E aí realizamos inspeções em todos os ambientes de trabalho, de todas as atividades econômicas, identificando aí os riscos desse ambiente, para que a gente possa orientar todas as instituições e empresa a redução do risco, para que esse trabalhador tenha um ambiente seguro e saudável. Bom, acho importante a gente falar um pouquinho sobre quem são as pessoas que podem ter acesso a esse serviço, né? Eu vi que independente de ser trabalhador com carteira assinada ou não, as pessoas podem buscar os serviços aqui. Como é que funciona? Pronto, é um serviço do Sistema Único de Saúde, prestado pela Secretaria, e aí nós atendemos qualquer trabalhador, seja ele formal, informal, do setor público, privado, do setor rural, o desempregado, o aposentado, todos têm acesso aos serviços que são prestados aqui pelo Sereste Entre Rios, que está sendo inaugurado hoje. Bom, inclusive, hoje está sendo inaugurado, e a partir de hoje já passam a ser validados esses serviços? As pessoas já podem buscar? Sim, nós já estamos com condição de atender aos trabalhadores, e estamos já de porta aberta com uma equipe que foi qualificada pelo Sereste Estadual, para que pudesse estar aqui e fazendo todo o acolhimento das necessidades desse trabalhador, e o encaminhamento necessário quando não for possível o seu acesso aqui no centro. Doutora, muito obrigado por receber a gente, foi um prazer conversar com a senhora. Então é isso, Stefânia, a inauguração acontece daqui a pouquinho. Como eu falei agora há pouco, a unidade vai ficar aqui localizada na rua 24 de janeiro, no centro-norte de Teresina, é a quinta unidade do Sereste no Piauí. Stefânia? Obrigada, Rony, por essas informações, na verdade informações aí para os nossos telespectadores.